Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês E dessa vez, finalmente, finalmente, lançou o Demogorgon! Caraca mano, olha esse killer, meu Deus, que agonia, que killer lindo, meu Deus, que agonia, vai meu dedo, olha isso mano Finalmente lançou a PTB, tá bom? Não lançou oficialmente ainda, mas lançou a PTB E mano, esse killerzinho aqui, eu joguei 3 partidas, tá bom? Já gravei, joguei 3 partidas com ele Cada uma com builders diferentes, com adornos diferentes, tá bom? Então, é um video longo, eu acho que vai ser um video longo, tipo meia hora, tá ligado? Não sei, vocês tão vendo aí a duração? Mas mano, foram 3 partidas e mano, que killerzinho legal, na moral, eu adorei jogar com ele Eu tô aprendendo ainda, tá bom? Não foi uma partida tipo, high level, tá ligado? Gameplay, tá ligado? Não foi uma gameplay muito avançada, porque eu tô aprendendo a jogar com ele, tá ligado? Mas, pelo que eu vi mano, ele tem uma habilidade muito interessante, que é eu conseguir dar um dash grandão Tipo, eu carrego o poder, quanto mais eu carrego, mais longe eu vou com esse dash E aí eu dou um dash, bum, tá ligado? Só que eu não consigo virar quando eu tô dando esse dash Eu vou reto, tá ligado? Então, tem que saber usar Ele também tem o poder de colocar portais no mapa Que eu coloco o portal assim, o portal fica gigante no chão, tá ligado? É bem visível pro survival, mas quando eu boto esse portal Aí eu posso botar outro portal em qualquer outro lugar do mapa E aí eu posso teleportar entre esses portais, entendeu? Então eu tenho que ficar em cima de tal portal Aí eu miro no outro portal e tele... Que isso, velho? Caralho, cara que tá puto Aí eu vou e consigo teleportar, tá ligado? Então eu miro e teleporto Então, ele tem uma boa... Calma, velho, que isso? Ele tem uma boa presença de mapa, tá? E ele também tem esse poder aí do dash, que eu achei bem interessante E tem uma diversidade enorme de addons que fazem coisas diferentes, tá bom? Aí eu usei esses addons nesse vídeo, tá bom? Enfim Eu tô aqui com essa build Que é a buildzinha padrão... Não, tô brincando, tá bom? Não é padrão não, tá bom? É a buildzinha aí com os novos perks dele, tá bom? Tem que ter o barbecue em Chile ali, né? Tem que ter o barbecue Mas é a buildzinha com os novos perks dele, tá bom? Enfim Essa build consiste no Barbecue em Chile Toda vez que engancho o survival com o Demogorgon Eu vejo quem tá pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos E ganho 25% de stack A cada survivor diferente que engancho Num total de 100% Então eu consigo o double de blood points E uma vantagem muito boa na gameplay Tá aqui o surge E esse perkzinho é o seguinte, gente Quando eu bato em alguém Quando eu tiver a pelo menos 24 metros de terror radius do gerador, né? Quando eu bato em alguém, esse gerador explode Ele automaticamente regride, tá ligado? É como se eu tivesse chutado esse gerador Então todos os geradores que estão perto Toda vez que eu bato em alguém, eles regridem, tá ligado? Então é bem interessante Eu acho que os geradores que não estão sendo feitos, né? Enfim, achei bem legal esse perkzinho É bom pra atrasar gerador Tem um cooldown de 40, 50 e 60 segundos Dependendo do level do perk Aqui tá aqui o outro perk dele Que é o Mind Breaker E aqui é o seguinte Quando os caras tão reparando o gerador Há pelo menos mais de 50% Quando eu chego perto dele Eles vão sair do gerador, obviamente, né? Então eles ficam exaustos Quando eles saem do gerador, entendeu? Então é bem interessante Porque, vamos supor, o sprint burst O cara fica no sprint burst E quando ele vai chegar perto O cara deixa o cara chegar mais perto E volta ao sprint burst Esse perk vai counterar isso Entendeu? Então eu achei bem legal Bem interessante E aqui o Cruel Limits Que aqui é o seguinte, gente Quando o cara termina o gerador Todas as janelas que estão a pelo menos 24 Acho que é 20, 24 ou 28 metros Desse lugar As janelas simplesmente vão bloquear Por 25 segundos ou 30, né? No level 3 Porque esse aqui é o level 2, né? Enfim Mano, esse perkzinho é bem interessante Porque, cara, vamos supor, na check Alguém termina o gerador na check Não vai ter janela Porque ela vai ficar bloqueada por 30 segundos Tá ligado? Então, mano, esse perk aqui é bem interessante Não sei se pra ele vai ser tão bom assim Mas pra nurse Não, pra nurse, foda-se, né? Mas pro Hillbilly, tá ligado? Pra uns killers bonzões assim Acho que vai ser bem interessante, tá ligado? Então vamos ver como é que vai funcionar isso aqui Beleza? Pra segunda partida Eu fui com outro Adon Rosa Tá bom? Na verdade, eu fui com outro Adon Rosa Mas é raro dele vir Eu não upei ele tanto assim Upei ele só até o level 42 Então, acabou que eu não consegui mostrar pra vocês O que aquele Adon Rosa faz Mas enfim Em futuros vídeos eu vou mostrar, tá bom? Não tem problema nenhum Já já eu mostro pra vocês direitinho O que cada Adon dele faz Porque eu vou fazer vários, 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 vários vídeos com ele Com Adon diferenciados, tá bom? Mas em uma das partidas Eu usei esse Adon aqui Que é o Red Moss Que acabou que eu não tinha entendido muito bem Como é que ele funcionava, tá bom? Mas agora eu entendi Sabe o dash que eu falei no início do vídeo pra vocês? Então Esse dashzinho aqui Quando eu dou nele em uma pallet A pallet quebra instantaneamente, entendeu? Tem uma penalidade que eu carrego mais devagar Esse dash attack, entendeu? Mas em compensação eu consigo quebrar uma pallet É igual usar a serra, tá ligado? Você quebra a pallet com a serra é a mesma coisa com esse Com esse Adon você Você quebra a pallet Pena que é rosa Então é bem raro dele vir Mas enfim, né? Então tá aqui o Deer Lung Que aumenta o desenvolvimento do Demogorgon Enquanto eu tô atravessando o mundo dos sonhos, entendeu? Então é basicamente isso Pra eu ficar Fazer as coisas mais rápido Nas primeiras duas partidas Eu usei o Iboni Mori Tá bom? Pra mostrar pra vocês Como é que vai funcionar o Mori dele Mori pra quem não sabe É quando o cara mata no chão, tá ligado? Então Nessas duas primeiras partidas Eu usei o Iboni Mori Acabou que eu não consegui mostrar aqui pra vocês, né? Porque eu já usei, né? Acabou meus Iboni Mori Mas enfim Só pra vocês saberem, tá bom? Olha, olha Ele é baixo Olha que foda, caralho Enfim Só pra vocês saberem Que eu usei o Iboni Mori Nas duas primeiras Na terceira não Mas nas duas primeiras eu usei Então Foram bem legais as partidas Então vamos lá Então é isso, gente Bora pra primeira partida Ok, bora lá Com o Demogorgon Meu Deus do céu Primeira partida com ele Eu não faço ideia De como jogar com ele, mano Não faço ideia, velho Botar um Ok, eu carreguei aqui, ó Ela já Ah, ok Eu ia botar o portal Ah, tá Ah, tá Achei que se soltasse Ele mandava o golpe, tá Então É só se apertar o M1 Que ele manda o golpe Entendi Entendi Tá, vamos botar um portal aqui Aqui, ó Bem aqui, ó Beleza No meio do mapa É importante botar Vou tentar dar a volta por aqui E pegar ela Vamos ver se a gente consegue Tá, ela correu pra cá Ah, ela voltou Ah, tá Nossa, buguei, velho Tem que ir daqui Não, ninguém tá aqui Tá, ela correu pra cá Ela tá correndo pra Jojoba, velho Nem vou ficar aqui, não Nem vou perder meu tempo com ela Porque ela Esse mapa aqui é horrível, na verdade, velho Não sei por que que foi cair essa merda de mapa Pra ser sincero Putz, a merda, viu Putz, a merda Tem no ar geral do lá Então tá geral lá Tá vendo, as janelas bloquearam agora ali, ó Tá vendo Tudo que tão perto bloquearam Very interesting Very interesting, velho Deixa eu dar uma olhadinha por aqui Caralho, cara, eles apareceram Só se entraram no armário Só se entraram no armário, velho Caralho, olha o barulho que ele faz, mano Quando abrir o armário Porra, ele fica boladão Caralho, velho Tá maluco Você tá maluco, velho Mas olha aqui Os caras desapareceram dali, mano WTF, velho Que bagulho esquisito Mas enfim, né Preciso botar outro portal Pra poder limpar Ah, tem um cara que pegar na caixa Aqui Ah, tá Tem que apertar M1 Pode crer Acho que tem que carregar mais Pra poder dar o golpe certo Mas é bem interessante Porque eu vou muito longe Com essa merda, eu acho, velho Se carregar muito Eu acho que eu vou muito longe Carregar muito aqui, ó WTF? O que agora não foi, mano? Será que eu não posso pressionar o... Oh, caralho Que bosta Que bosta Ai, caralho Ele quebra as paletes Com a dor é a mão, velho A dor é a mãozinha na palete Aqui é a mindgame Ah, ele não... Ele não tá lançando o poder, velho Que coisa esquisita, velho Aqui, ela tacou Beleza O B está aqui? Ok Aqui tem outra paletes Ó o barulhinho que fica, velho Oh, ele não tá mandando o poder, velho WTF? Ah, enfim Vamos bater nela mesmo, vai Dane-se Caralho, que viagem é essa? Ok, terminaram mais um gerador Consegui o primeiro... Ah, não, segundo hit Segundo hit agora Ah, o outro tá aqui, ó Ele tá machucado Eu não tô entendendo Channel Epsis Aí eu recarrego ele E eu tenho que dar um cliquezinho só, é isso? Olha isso Ele não tá indo mais agora, velho WTF? Não tô entendendo nada, velho Aí caiu no mindgame, né, velho? Aí caiu no mindgame Eu não tô entendendo esse poder ainda, velho É que... Uma hora a gente aprende, né? Mas é bem interessante o negócio Que ele vai longe, velho Com o poder Tipo o dash da pig, tá ligado? Ó, vem aqui no barbecue Que dele nem imaginei que eu fosse Conseguir o barbecue 3 nele, velho Fiquei mó felizinho, mano Aqui tem a palete ainda, né? Olha aqui, ela correu pra lá Daqui já daria pra acertar ela Esse par, velho Com o poder, tá ligado? Aqui, ela vai atacar Ele parece que quebra mais rápido o portal Com isso, tá ligado? É bem estranho Ah, ok Deu de cara comigo Ele não tá indo, velho WTF, mano? Que bagulho esquisito, velho Eu não tô entendendo esse poder, mano Eu consegui de primeira Apertando em mim Agora não tá mais indo Tá vendo? Eu recarreguei É, eu não tô entendendo, velho Que esquisito Uma hora eu entendo, né? Uma hora eu entendo Mas ok, né? Com certeza quando eu aprender Eu vou trazer mais vídeos Bem fodas com ele, tá ligado? Mas enquanto isso É, não tá indo, velho De jeito nenhum Vamos ver o long hit dele Ah, o long hit dele é ótimo, hein? O long hit dele é ótimo Vamos ver como é que ele pula a janela Ele pula tipo o Fred, assim Com as duas mãozinhas Que merda Deve pular com a perna, né? As duas mãozinhas Esquisito que não consegue ver nada, velho Ok, foi mais um gerador já Finalmente enganchei, ó Tá os três aqui Ó lá Só que ali não vamos esperar Que eu tenha o barbecue, tá ligado? Ó o outro aqui Vou carregar bastante É, não tá indo, velho Eu não tô entendendo mais nada Desse poder, velho Pra ser sincero Não tô entendendo mais nada, mano Aqui, ele correu Ah, ele correu pra cá What the fuck Eu posso dar more nele já agora Agora já eu posso dar um morezinho nele, hein? Vamos aí Vai pra janela Olha isso, mano Enfim, vai Morezinho Vamos ver Primeira reação do more Eu nunca vi o more dele Eu não sei como é que tá Eu evitei spoiler Vamos lá, vamos lá ver Não, pera Na grama não Pelo amor de Deus, velho Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Isso, não Aqui dá, aqui dá Não, aqui também não dá Pera aí, velho Calma aí Me ajuda a te ajudar, o Steve Me ajuda a te ajudar, Steve Aqui dá, aqui dá Pum Caralho Que Nossa, mano Que foda, velho Que isso, mano Que more maneiro, mano Caralho Pode entrar pro top 5 melhores more, hein Que more foda, mano Meu Deus do céu Tá, vamos botar um Um portalzinho aqui, ó Beleza, finalmente vamos linkar os portais Vou mostrar pra vocês como é que Teleporta Eu tenho que ficar em cima do portal E E aí quando Ó, quer ver? Aí aparece lá, tá vendo? Aí eu posso entrar nesse portal aqui, ó Tá, mas depois eu faço isso Vamos, vamos Pra não perder a parte daqui Beleza, tem gente aqui O Pemba Vamos ver como é que ele chuta o gerador É a mesma coisa que quebrar pallet, né Geralmente é a mesma coisa O chute da pallet Com o do gerador Ok Que eu dei mole Tenho que acostumar com o long hit dele agora, na verdade Caralho, mano Que pica esse mole, velho Na moral Que pica, mano Nossa, mano Mas foi cair logo esse mapa Que desgosto mental, hein, velho Ó, eu quero Mano, não tá em jeito nenhum, velho, o bagulho De jeito nenhum, velho Ah, nossa Eu não sabia que tinha uma pallet aqui, velho Se eu soubesse Ah, o cara meteu o pé, mano Será que ele tem balance land? Vamos ver Não tem Nice Caralho Mano, que barulho foda que ele faz quando Quando bate em alguém, velho Na moral Ó, a Nancy correu pra lá É bom que ela não vai terminar o gerador agora Holy Jesus Jane Jane não, Nancy, velho Posso pegar ela? Ah, eu vou pegar ela, então É igualzinho, olha que bonitinha Ela é igualzinho A, a, o Strang de Fing A série, mano Será que ela Toma a Mori já? Toma Vem ver o Mori Vem ver o Mori Vou botar o portal nela aqui Vem ver o Mori, vem ver o Mori Não, não, não Tudo aí, não Morizinho, Morizinho Vai Quanto a Nancy, meu Deus do céu Noto dei Que foda, velho Ah, entendi, velho Finalmente eu entendi, mano Eu tenho que continuar pressionando o M2 pra isso, velho What the fuck, mano Finalmente eu entendi Ó Nossa Nossa, aleluia Eu entendi isso, hein, velho Meu Deus Que beleza Eu tava triste Eu não tava entendendo Porque esse poder dele é muito bom, velho Esse ataquezinho dele é muito bom, mano Tá, agora eu vou mostrar pra vocês aqui o negócio do teleporte, ó Eu vou botar um portal aqui E quando eu teleporto, o portal não some, ó Vou deixar eles terem a chance de salvar lá, beleza? Vou botar o portalzinho aqui, beleza Eu botei Agora eu fico em cima dele e miro no portal que eu quero Eu quero lá pro meio Ó, terminou o gerador, foda-se Agora eu abro o portal Entro no mundo dos sonhos, ó E pronto, apareço aqui É isso, entendeu? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Agora vamos carregar aqui o poderzinho Ô, Bamba Eu não posso virar o mouse quando eu tô usando Tá, 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 entendi Eu não posso virar o mouse de jeito nenhum Beleza Ela vai voltar aqui provavelmente Vai, vai voltar Ih, não voltou não Ah, ela correu pra cá Ok, 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 ok Ah Aí morreu o que sabe Não, morreu não Ela deu a volta É, não vale a pena eu É só eu soltar que ele descarrega, tá Entendi Ó, aqui segura Segurou o máximo Ah, mas vai, tá vendo Eu não consigo virar, então É só se o cara estiver correndo em linha reta, tá ligado Porque ela pulou pra cá Tá, aqui nós estamos aprendendo Estamos nem jogando sério da início, tá ligado Ó, tá aqui Ok Aqui ela é mais de game fácil Não, quase, velho Ah, eu quero muito acertar com o poderzinho Que agora eu gostei, velho Beleza Ó, tá vendo, tá vendo É bom pra chegar em janela com isso Igual Dead Hard É bom pra chegar em janela, velho Muito bom, mano Acabou que eu não usei muito bem o poder do teleporte, né Mas Mas tá bom, né Com o tempo a gente vai aprendendo Vai aperfeiçoando isso aqui Foi só pra se reagirem comigo É a minha primeira gameplayzinha com ele Achei bem legal, velho Achei bem legal Ó, ela tá lá Vamos deixar Não, eu ia deixar carregado Mas eu fico muito lerdo Quando eu deixo o bagulho carregado, mano Os caras não vão Os caras não vão pensar Que eu tô com barbecue, tá ligado Mas calma Ela tá bem aqui, velho Bom, se ela sumir de mim é bom Mas também é ruim Ah, ok, achei ela Aqui a recarrega inteiro Agora aqui, ó Ok, é Não vai tão longe assim Não vai tão longe Aqui o foda Não é que nem a serra do Billy, tá ligado Que dá pra dar uma escurva maneira, velho Ok, vamos carregar aqui, ó Agora ela vai ser obrigada a tomar hit Hehehehe Nó tudo aí, nó Beleza Deixa a outra no chão Vamos tentar pegar ela aqui, vai Cadê? Só ocorrendo, né? Só ocorrendo, né, Fie? Sumiu, desapareceu? Sumiu, desapareceu Ela não entrou no armário, né? Não sei Agora ela sumiu, velho Não sei pra onde ela foi Meu Deus do céu Wtf Só se ela voltou, velho Caralho, mano Ela sumiu real, velho Ela só pode ir ali no armário, mano Ah, ela abriu a porta? What? Como ela já tava na porta, mano? Caralho Tá bom, tá bom Seja feliz, queridinha Seja feliz Vamos embora, vai Mano do céu Mano do céu Que mori foda, mano Na moral, velho Que mori foda Como é que ela chegou na porta lá, velho? Wtf Ela chegou muito rápido nessa porta, mano Pra mim ela tava lá ainda, velho Vamos botar o portalzinho aqui Vamos teleportar Só de sacanagem Pra vocês verem de novo Vamos lá pra aquele do... Não Vamos pra esse, vai Só de sacanagem Ele abre Tem o mundo dos sonhos Você não vê mais porra nenhuma Aí tem uma... Tem uns adões que aumentam a rapidez disso, né? Eu teleporto bem mais rápido, tá ligado? Very interesting Very interesting Finalmente eu fui entender o dash attack dele Tem que segurar Enquanto segura M2 você aperta M1 Quanto mais você carregar, mais longe ele vai Que delícia, hein? Caralho Esse é o Demogorgon, meus amigos Que que é isso, velho? Cê tá maluco, mano 24 mil pontos Ele é um bom que ele é pra fazer ponto até, viu? Caramba, ó Mano, me diz nos comentários o que vocês acharam dele Na moral, velho Mas então é isso Bora pra próxima partida com ele Pra essa segunda partida Eu vou aqui com o Save the Best for Last Que quando eu bato em um Survivor Eu ganho uma stack E quanto mais stacks eu vou ganhando Mais rápido eu recarrego depois que eu dou um hit No total de 8 stacks Mas se eu bater na obsessão Eu perco 2, 3 ou 4 stacks Dependendo do level do break Aqui no caso eu tô com o level 1 Que é bem bosta Então eu não posso de jeito nenhum bater na obsessão Porque eu dou hit nela Eu já perco meu 8 stacks Então, mano É foda, tá ligado? Mas eu vou testar aqui com ele Vamos ver como é que vai ser Tá bom? Vou jogar com esse breakzinho com ele E aqui de addon Eu vou com o Muse Guts Que aumenta o meu Charge Time Em relação ao carregar O meu Dash Attack Eu vou chamar de Dash Attack Pra vocês entenderem, né? Quando eu dou a porradona, tá ligado? Vocês viram na primeira partida, né? Então, eu consigo carregar mais rápido Essa porradona, tá bom? E eu também fico com mais um portal Então, mano Fica bem interessante isso aqui, velho O marrom a mesma coisa O Black Hurt Amenta o meu Charge Time Tá bom? O meu Charge Speed, no caso, né? Eu consigo carregar mais rápido Esse poderzinho dele também Então é bem interessante, tá bom? Vamos testar pra ver Como é que vai ser isso aqui Conseguindo carregar ele mais rápido Mas, óbvio, é tudo costume, né? Vamos ver se eu vou conseguir Me adaptar a isso aqui E pra segunda partida Eu também vou com o Iboni Mori Tá bom? Como eu falei no início do vídeo Eu também vou com o Iboni Mori Porque eu consegui comprar dois Nossa Senhora Fiquei muito feliz de ter conseguido Mas, então, é isso, gente Bora pra partida Ok, bora lá De cara numa parede de ar Maravilhoso Tá, agora eu tô entendendo melhor O poder dele Tá bom? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos botar um portalzinho Bem aqui em frente ao gerador Porque quem quiser desarmar o portal sozinho Vai demorar Com três pessoas Já dá uma demorada boa Imagina com uma pessoa só tentando Tirar essa bosta Vai demorar pra jojoba, velho Ok Achei logo a obsessão Nossa, ele entrou na hora certa Filha da puta Não acredito Como é que ela ia saber Que eu ia dar o bagulho, mano? What the fuck Ok É bom porque dá pra desviar direitinho Do bagulho, tá ligado? Isso que é complicado Isso que eu não acho tão forte Esse negocinho Porque dá pra desviar, tá ligado? Só que eu tenho que dar uma mindgame, então Ok Ok Ih, aqui Calma aí Tá, tacar o bagulho aqui já era Aqui já era Agora tá, aqui tomou Aqui tomou, querida Ah, droga, não Não Nossa, como não pegou nela, velho Você tá maluco Ah Agora eu não carreguei o suficiente Ah, veidão Caralho, velho Que bosta Acabaram o gerador lá já Acabaram que eu botei o portal na frente, velho Cara, é uma coisa esquisita esse poder dele, velho Você tá maluco, mano Passando mal, passando mal, velho Ih, vai andar Agora toma hit normal aí, vai Toma hit normal Aquele bagulho é fácil de desviar, mano Isso que é complicado Vamos voltar pra cá Porque provavelmente voltaram Exatamente Voltaram Vamos carregar aqui o bagulhinho Enquanto carrega Ah Agora não foi, velho Acho que eu não carreguei o suficiente também de novo Ok, vamos recarregar aqui, ó Vamos ver pra onde ela vai Ok, terminaram mais um aqui já Caramba, foi rápido isso aqui, hein Toma hitzinho aí, querida Tá, agora sem bater na obsessão Vamos ver como é que funciona o save the best pra ele Beleza, aqui consegui Nice Eu não sei se com esse dash attack eu perco uma wedinha, tá ligado? Eu já não sei disso, velho Isso aí é complicado Aquele mindgame ali não pode ficar usando esse poder não Senão não dá certo, velho Era só ficar normal ali que eu consegui aquele hit, tá ligado? Que imbecil, mas ok Vou até deixar essa parte aqui que ela é boa Ela me ajuda Na verdade Gente, aqui em cima, obviamente Vamos ver se a pessoa já vai pular a janela ali já Não pulou não, ela correu pra cá Tá aqui, agora vamos botar um portalzinho aqui em cima Tá aqui, ó Fechou Agora eu já posso linkar os dois já Vamos ver se não tem ninguém vindo salvar ela O corvo, o corvo tava voando aqui então Então pode ser que tenha gente aqui Tem mesmo? Eu vi o rastrozinho daqui Pessoa... Ah, ok, tá aqui Beleza Ah, ok Ah, tô toda bugada Nossa, nice, consegui Dá pra fazer umas play bem bonitas com esse negócio, viu Com esse dash attack dele Dá pra fazer umas play bem legais, velho É só aprender a usar E ela também é mindgame Tu finge que vai dar o bagulho O cara vai tentar desviar E na hora que ele desviar É igual o machado da Huntress, tá ligado? É parecido com o machado da Huntress É a questão do mindgame desse portal, velho Ô, merda Aqui tem uma janela, beleza Será que ela vai pular aquela janela aí? Vai pular? Pulou mesmo, Fultz Pulou mesmo, Fultz Ok, ela ativou o... Balance Landing Ah, ok, aqui, ó Aqui é um bagulho É, não sei porque eu apertei o bagulho Mas, enfim Vamos quebrar logo Esse palet aqui é muito bom, velho Nem vou... Nem vou tentar dar mais de game nesse palet aqui Ele é muito bom, velho Ok, 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 ok Ela solta a cana, é bom Porque... Eu não sei como é que funciona João Goldinho contra ele Se é muito OP e tal Vai pular? Pulou Ok Ih, aqui tem uma palet Bugadona, né Se ela for pra essa palet Nossa, ok Ok Aqui, aqui eu fiz que eu quebrar Ok Achei que ela ia cair no bait Mas não caiu, não Aqui, ó Aqui eu já vi o Steve, né, velho Aqui eu já ativi o Steve Não tem como, querido Não tem como Eu acho que se eu bater com esse poder Eu não ganho stack mesmo, não Então é bom pra counterar Bater na obsessão, né Fiquei que vou pra lá Agora eu vou voltar aqui De real pra... Ela só vai botar nesse gancho aqui mesmo Pra ficar o mais próximo delas possível Ok, pena que agora eu perdi minhas stacks inteiras Mas ok Ai, que bosta Que eu leve um Se tu bater na obsessão, mano Vai quatro stacks Por saco Mas e a vida, né, mano Ok, ela pulou aqui Vamos ver se tem gente aqui Se o cara tá aqui Ah, tá aqui, beleza Aqui a janelinha Ok, então Aqui, nice, tá vendo Isso é bom pra isso, velho Pra linhas retas Ele vai acanterar as linhas retas Tá ligado Vamos dar um morezinho nela Vamos só pegar ele e botar num lugar mais Mais apropriado Aqui em cima, ó Aqui em cima, morezinho Bora ver Tá, porra Ó A pena que a planta ficou... Ih, agora bugou o bagulho Caralho Que porra é essa? A mina fica sem cabelo Puta merda Que more feio Que é esse, né Porque ficou bugado Mas, ah, tá bom É muito legal o morezinho dele, velho Uh, tá Eu tenho que ter mais noção do longe Eu acho que ele vai mais longe que isso Mas tem que carregar por mais tempo Toma, hitzinho aí Beleza Anense tá lá Essa aqui que é uma obsessão É ele É o capemba Ele vai sair por aqui? Não Achei que ele ia sair por aqui Aqui, tem gente aqui em cima Vamos beitar aqui, ó Vamos tentar fazer um mindgame legal Aê, nice, caralho Nice Deu fazer o mais game bom Tá vendo? Isso aqui funciona Isso aqui funciona Em descidas, assim Quem não tem balanço silêncio, obviamente O complicado é que não dá pra counterar Esse tipo de looping Igual a Serra do Billy, tá ligado? Não dá pra counterar muito bem But, ok, né Vai pular de novo? Vai pular de novo Três Pronto, bloqueou What? Ok Quem sou eu pra julgar, né, mano? Hum, brah Ih, bloqueei a janela Bloqueei a janela Tá, vamos bater na janela normal, vai Caralho Consegui bloquear a janela Ok, é mais um morezinho Vai, bora mais um Bora mais um É, bora mais um, vai Vamos botar aqui em cima da montanha de novo Agora vai dar certo Agora sem bugar Pelo amor de Deus Vem aqui, ó Aqui é um lugar melhor Bora Aqui mesmo, vai Ah, esse agora não tá bugado Caralho, é isso, mano Putz Meu Deus Que mole lindo, velho Meu Deus do céu Pelo amor de Deus, velho Ok, vai Já vamos terminar essa merda aqui Hello Não perca o stack com esse dash attack Que é muito interessante Muito interessante Não perder stack What the fuck Vai, sai daí Vai, vai, vai Sai daí Sai, vai, vai Sai daí, vai Bora, rala, rala daí Sai, velho Que isso tá dentro do amaro, mano Otaríssima Otaríssima Ok Ok Aí é high level gameplay, velho Rank 1, by the way, mano Rank 1, by the way Que merda foi isso? Ela achou que eu não ia pular a janela, é isso? Bom, enfim, pelo menos eu consegui o catch E agora não perdi a minha stack que eu tenho, velho O save the best 1 é meio bosta, tá ligado? Tem que ser o level 3, mano Pra dar certo o bagulho Eu nem tô usando os portais, né, mano Caralho, velho Eu não tô usando os portais nessa bosta, mano Ah, olha o Steve ali Oi, Steve Mano, que bagulho estranho, né, velho O Steve, tá ligado? A Nancy, tá ligado? O Demogorgon, tá ligado? Que bagulho esquisito, meu irmão Vamos ver se eu acerto ele, vai Desistiu, Steve? Desistiu da vida? Desistiu? Ó o Steve, gente Ó o Steve Como é que ele tá bonitinho, ó Ó Ó, gente Ok, errei Beleza Tudo mais, velho Ah, vamos dar um more nele, então Como é que eu errei aquilo, velho? WTF Como que eu errei aquilo? Vamos lá, Steve, vai Morezinho pra você More no Steve, hein Não tinha andado ainda, eu acho Caralho, mano Que foda, velho Olha isso, mano Caralho, que maneiro Então é isso, bora pra terceira e última partida Pra essa terceira partida Eu vou aqui com uma build totalmente diferente, tá bom? Uma buildzinha que pode funcionar muito bem pra ele Tá ligado? Eu queria até testar o Toothpaker Mas como eu não liberei Eu acho que essa build aqui pode funcionar muito bem Tá bom? E ela consiste no Hacks Hunted Ground Que quando... Tem dois totens enfeitizados no mapa Quando alguém quebra um desses totens Todo mundo fica exposto por um minuto Então com ele É... Eu posso conseguir derrubar no hit só Então vai ser bem interessante Caso funcione E aqui eu vou com o Hacks Rune Pra atrasar os geradores É uma das melhores breaks do jogo Pra poder atrasar os geradores Então Mano, se essa break funcionar a partida inteira Mano, GG Tá ligado? Se ela funcionar uma boa parte da partida pelo menos Mano, acabou Não tem como, velho Tá ligado? Atrasa demais a partida isso Então pode funcionar muito bem pra ele E aqui o Surveillance Que pode funcionar muito, mas muito bem pra ele Inclusive porque Quando eu chuto um gerador Esse gerador fica branco E quando alguém toca no gerador Ele fica amarelo Então quando ele fica amarelo Eu sei que tocará no gerador Então eu boto um teleporte lá perto do gerador Quando eu ver que ficou amarelo Eu vou e teleporto Pra lá pra perto, entendeu? Então, mano Bem interessante esse breakzinho Pra funcionar muito bem, tá bom? Um combo com ele Talvez com discordância Bem interessante Então, mano Vai ter muito videozinho no canal Com esse killer Com várias builds diferentes Então vai ser bem legal E aqui eu vou com o Redmoss Que eu já expliquei pra vocês Lá no início do vídeo, tá bom? Que quando eu dou o dash A deck na palet Ela quebra Igual a serra do Billy Então pode ser bem interessante Acabou que nessa partida Eu não consegui fazer isso Porque eu não tinha entendido muito bem Tá bom? O que você não fazer Eu expliquei no início, tá bom? E aqui o Dear Long Que eu também já expliquei no início Que aumenta a minha velocidade de movimento Quando eu tô Na transição do mundo dos sonhos, né? Então é bem interessante Então é isso, gente Bora pra terceira e última partida E a melhor partida Ok, bora lá Pô, eu queria tanto cair Esse mapa novo Só que o The Game também É um mapa até que interessante É um mapa interessante pra ele Eu vou tentar usar o Poder dele aqui Pô, mas olha Eu ia botar o portal ali Mas ia ficar meio Né? Ô porra, apertei o botão errado Calma, tá tudo bem Tá tudo bem, tá bom? Calma que tamo aprendendo Tamo aprendendo Relaxa, relaxa Confia no pai Confia no pai É bom que o mapa novo Tem três andares E... Aí é bom pro teleporte Tá ligado? Botar outro aqui, ó E o The Game tem dois Então é bom também Hello Vou ficar aqui na frente Pra ver se o cara vai sair Não vai conseguir, né? Not today, not Tem que mirar certinho Senão erra É igual o Machado da Hunter Igualzinho Que eu tava falando, velho Caramba Por que que eu fiz isso, velho? Opa, tudo É... Ele não deve tá mais aqui, né? Peraí Eu tava tentando fazer isso, velho Que imbecil É porque o longage dele é esquisito É, o Bill saiu daqui mesmo Ele vazou tremendo Também, né? Um retardado batendo no ar, né? O cara vai vazar mesmo O cara vai vazar Não tem jeito Vamos tentar dessa vez usar mais os teleportes Vamos ver se vai dar certo Aqui, ó Bota um aqui Eu vou botar sempre um em cima e um embaixo Tá ligado? Pra funcionar bem legal o negócio Tá, eu tô com meus totens É verdade, é verdade Tô com meus totens Tá, agora tem gente aqui embaixo Eu vou botar Eu vou botar um portal bem aqui na escada, ó Beleza O cara não vai saber de onde eu tô vindo? Vou vir por aqui pro lugar Nada a ver, ó Sabia que ele ia dar de cara comigo Eu sabia, velho Eu sabia Ó o Stevezinho aqui Vê pra onde ele vai Ok Vamos tentar carregar aqui Calma aí Nossa, o barrilzinho Me trolou, velho Meu Deus Olha o cara, velho Ah, vamos na Nia aqui, né? Ela tá no meu hex totem ainda É aí que eu vou nela mesmo É aí que eu vou nela mesmo, velho Calma aí Ok Vamos ver Vamos ver se a gente consegue dar o long hit com o bagulho, velho Vamos ver Vamos ver, meu irmão Hello Não, ok Nem precisou, né? Nem precisou Ah, destruíram o meu totem Olha lá, agora que eu vi Eu nem tinha reparado que destruíram o meu totem Tá, fuck Bom, ok Tá, tem gente lá É Nem vou usar o teleporte agora Tá, tem gente aqui também Beleza Vamos carregar aqui o poder Ok, o cara vazou já O cara vazou tremendo Vai dar de cara comigo aqui, quer ver? Hello Ah, não, não deu não Ele subiu a escada Ih, não quis tacar Será que eu consigo dar um? É, não vai dar certo, não Uh Claro que vai Aqui não vai dar o que, rapaz Aqui não vai dar o que, velho Aí sim, cara Aí sim, velho Sabe que eu peguei só os caras machucados, né? No efeito do bagulho Será que vai ter gente aqui? Não Nota o day, não Beleza Vamos agora, vamos chutar esse gerador Tá? A gente vai chutar esse gerador Ele vai ficar amarelo Vai ficar branco Aí eu deixo o teleporte aqui E caso ele fique amarelo Eu uso o teleporte Tá ligado? Vamos ver se vai dar certo Só que eu tenho que estar em cima de um teleporte Isso que é ruim, velho Isso que é ruim, mano Mas ok, vai Vamos botar um teleporte bem aqui também, ó Porque os caras não vão ver, ó Bem aqui assim, ó Opa Aqui, ó Será que eles conseguem ver? Deixa eu ver se eles ultrapassem É, dá pra ver assim, ó Piroca ali Mas ok Vai Botei os quatro teleportes já Agora o que não resta é usar Usar Vamos usar aquele lá, vai Vamos abrir aqui, ó Vamos lá rapidinho Beleza Aí, terminaram aqui, ó Babáculas Terminaram, velho Não acredito Não reparei no gerador, mano Teclado dando sozinho Aqui é mais de game, velho Aqui não tem o que ele fazer Não vou dar o mole da outra partida, né De querer usar o poder do Do dash dele Nesses paletes nada a ver, velho Ok Aqui já gastou a palete E aqui é GG for you, Bill Not today, not Nice Ainda dá um destruidor a ruinar O que é bom pra mim Eu nem vou enganchar ele ali Ela tá aqui fazendo o bagulho Olha que altaríssima Ela tá aqui destruindo meu portal, velho Não acredito Não acredito, não acredito, não acredito Vem cá, vem cá Não vai destruir nada, não Otária Ops Ops, não carregou o suficiente Tudo bom, Kate? Olha a skinzinha nova da Kate, olha aí Nem sabia que já tinha sido lançada, velho Que viagem é essa, mano? Procurei não saber nada pra começar a cru Sem saber nada do killer, velho Ai, caralho Ok Ela tem o tubo aí e tal, tá vendo? Por isso que tu não pode ser precoce com esse poder também Porque os caras vão tentar desviar, tá ligado? E não é um poder tão difícil de desviar Então É igual o machado da Huntress, tá ligado? Tu não pode ser Tu tem que Tu vai tentar desviar, tá ligado? E quem tá jogando com a Huntress ou com ele Tu tem que Ter calma na hora de usar esse poder, tá ligado? Bom, vamos botar um portal aqui, ó Que eu quero teleportar pra alguém, deixa eu ver Eu nem cheguei a reparar no barbecue Vamos teleportar lá pra cima Ok Tentar usar mais o teleport, né? Nice, ó Tem um anjo aqui mesmo, ó Que delícia Que delícia de teleport Nice Nice pra caralho, velho Que isso Ih Vamos ver se eu Ui, ele tacou as duas paletes, velho O cara é muito safe, mano Ih, não consegue me cegar Não consegue me cegar Eu não tenho o rosto Como é que você vai conseguir me cegar? É, eu não tenho o rosto, velho Eu ia usar o Mind Game aqui, ó Porque daqui, ó Eu ia fazer isso aqui, ó Eu ia carregar bastante E daqui Eu ia pegar e bater assim, ó Pei Tá ligado? Ia dar certinho nele Mas ok O cara tacou as duas paletes Me deu duas paletes maravilhosas Ok, né? O cara quis ser safe, né? É a vida Mas ainda caiu Porque tentou me cegar E não conseguiu Quitou Falei tanto do cara Que ele quitou, velho Agora vamos usar esse teleport aqui Vamos parar lá Em outro gerador nada a ver Vamos dar uma chutadinha aqui, ó Se a gente ver que ele ficou amarelo A gente teleporta pra cá Ué Eu não posso? Ué, não Ah, tá Que idiota, né? Eu tenho que mirar no qual eu vou, né? Vamos Calma É, vamos lá nesse aqui mesmo, vai Um PC Eu tô querendo teleportar sem mirar Pra qual que eu quero Ah, lenda, velho Bom, ok Nem sei qual é a geração do terminário Eu tô perdidinho aqui Tá, vamos dar uma olhada nesse aqui Tá, ninguém aqui Não, tem gente aqui sim Tem gente aqui sim, eu acho Ó, destruiu meu teleport Babacos É bom que eu já boto um aqui então, ó Bem escondidinho Não, mentira Não vai ser escondidido Mas ok Escondidido é foda Bota Obrigado Agora vamos voltar daqui, vai Vamos Vamos lá pra aquele lá Vamos voltar lá pro gerador do banheiro Pra ver se vai dar certo, vai Hello Só que pelo visto Vai Hello, querido Nossa, tudo bem, nós Nossa Meu Deus, olha ali Meu Deus Droga Droga, 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 droga Ah, ok B Nossa, como não? Como não? Beleza, tô vendo que eu consegui o hit Tá valendo, tá valendo Caralho, meu Tinha que ter que ter carregado um pouquinho mais Isso aí a gente vai pegando com o tempo, né A prática disso Mas caralho, velho Quase que eu peguei, mano Uma reta assim é bem forte contra ele Quer dizer, bem, bem Bem, bem forte pra ele, no caso Ela tem balance land? Não, não tem Ih, aqui ela morre então, filho Vai, deixa eu te dar o cat Vai, pula aí Pula aí pra te dar o cat Vai Pula Pula Ok, ela desistiu da vida Ela não quis saber, não Ela não quis saber, não Epa Era pra ter pego ela, mas ok, né Tá bom, vai Hum É, vou me enganchar É bom, é bom sempre ter um teleporte Porque, sei lá Caso eu queira teleportar agora, hein Eu tenho que ir procurar um teleporte Não, assim não Eu guardo um teleporte Pra quando eu quiser teleportar É só botar ele onde eu tô E pronto, tá ligado? Hello Ah, merda Merda, merda, merda Tem palito aqui? Não, eu destruí ela aqui Beleza Consegui me pegar Foda que eu não consigo virar a câmera Quando eu faço isso Ele ficou com a câmera travada Pra frente, tá ligado? Mas porque senão Eu também ia ser muito forte, né? Será que ele vai vir pra cá? Ah, ele veio Beleza, viu? Cara, isso é muito bom, velho Caraca, isso pode funcionar muito bem Meu Deus, gostei Gostei mais do que o do teleporte Isso aí, pra ser sincero, mano Gostei mais do que o do teleporte Ok Tá, eles se relaram lá Vamos botar um teleportezinho Bem aqui, ó Bem escondidinho aqui, ó Vamos a gente mira em um A gente mira naquele Que é o mais próximo Onde eles estão E vamos lá Beleza Melhor de onde eles estão agora, velho Estão pra cá, será? Voltaram pra esse gerador aqui Não anota o dei Não sei se eles entraram em armário Sei lá Vamos chutar aqui o whatever Vai ficar branco Aí caso eles voltem naquele gerador Vai ficar amarelo Aí eu volto pra lá Pena que não tem Mas tem um teleporte aqui, pelo menos Tá Vamos voltar pra lá então, vai Porque ela deve entrar lá já Estratégia, estratégia Bora, bora, bora Voltamo Salvaram ele Uh, yeah Ah, era pra ter batido Nela, mas ok Nó to dei, nó Meu Deus Que barulho engraçado Que deu isso Ah, ok Vamos permanecer com o teleporte mesmo Ela correu pra cá, ok Vamos carregar aqui inteiro E vamos tentar acertar lá daqui Bruh Nossa senhora Ok, velho Vamos pegar ela A gente vai pegar ela Confia em mim, velho Confia em mim que nós estamos treinando aqui Com o Tembo Gorgo, velho Beeey Nice Survival previsível Que vai ser bom esse bagulho Mas caso o survival não for previsível Ele tem que escapar do meu bagulho É só ficar carregando E dar um mindgame, entendeu Igualzinho o machado Como eu sempre estou falando, né Igualzinho o machado da Hunter, velho Beleza Olha Ok Eu vou subir lá Não, eu nem vou subir, velho Eu nem vou teleportar pra lá Nossa, o Tore está num lugar realmente muito bom Porque os caras não estão achando, velho Os caras não... É, não está tão bom assim no lugar, não Os caras não estão achando Por sorte minha mesmo Ah, achei que você ia, tá vendo Eu não posso ser precoce com o poder, não Senão vai dar bosta Tá vendo Nossa, ok Não foi longe o suficiente Ok, é Não vai dar aqui Tá louco Tá louco, velho Fica aí no chão Vai tirar meu teleporte não Você está ficando louco agora Agora o cara ficou louco Agora o cara é o louco da galera Será que ela veio pra cá? Ela veio pra cá Aqui que é bom Esse corredor aqui que é ótimo Pra dar o hit Muito bom, velho Muito, muito, muito bom Ok, vamos atrás dela Vamos deixar aquele Steve lá no chão mesmo Nossa, eu ia chamar de Quentin, velho Aquele Steve lá no chão mesmo E vamos atrás dela, velho Coitado, o cara acabou de ser salvo Não, não vai longe o suficiente, não Usou balance land? É, balance land Otaríssima Otaríssima Caramba, a menina só está correndo O bagulho engraçado Ok, vamos ver se a gente consegue pegá-la aqui É, aqui acho que não vai dar certo não, guys É, aqui não vai dar Aqui não vai ter como pegar ela aqui, não Como que não pegou, velho? Como que não pegou? Não, eu tô dei, não Não, eu tô dei, não Não, é que o portal é legal, né? Merda, eu fui brincar Aí eu me fugi Tá, vamos parar de brincadeira agora, vai Vamos parar de brincadeira agora Agora vamos jogar sério Agora eu vou jogar sério Vamos jogar sério Não, agora eu tô falando sério Vai, pula essa merda, vai Essa pembla, viu? Perdi 15 minutos aqui com ela Porque eu fui brincar Ok, vai Vai que eu mando ela pro mundo invertido, né, velho? Vai que eu mando ela pro mundo invertido Vai só Não, não vai mandar Ok, vamos botar um É, já tem um portal aqui já Será que tem como tirar o portal? Não tem como tirar, né? Mas eu... Tá, enfim Vamos teleportar pra lá, vai Eu tenho que botar o portal no lugar certo também, tá ligado? Senão não vai valer muito a pena Não vai valer muito a pena Tem que botar no local certo, senão... Ok, enfim O criador aqui nem tá começado Os criadores tão... É, esse aqui é o que mais tá longe Se fizessem esse aqui, seria bem mais fácil pra mim Mas vamos ver, né? Eu tô ouvindo alguma coisa? Ah, eles tão aqui mesmo Agora é o seguinte, ó Eu bato aqui nele, ó Aí eu fico aqui, ó Caso a outra novinha esteja aqui Mas eu acho que ela não tá Eu não sei se ela tá Ela não tá aqui não, beleza Enfim, vamos repou-se Ele aposta aqui Porque os caras tiraram Babaclíssimas tiraram O mais próximo da parede possível Pra ninguém ver, ó Nice, beleza Beleza, beleza, beleza O cara só correndo Agora eu não sei pra onde ele foi, velho Tem dois portais embaixo Eu não queria que tivesse tolgo Olha, babacas Eles tiraram... Olha O taríssimo Deixa o meu portal, velho Caramba, deixa o meu portal Ah, mano Ele voltou Imaginei que ele fosse voltar, velho Mas ok, aqui não tem mais nada pra ele, velho Ah, ainda bem que ele subiu Senão já era Aqui não tem mais pilot Vamos carregar o poder ao máximo E vamos... Tá vendo? Eu fui precoce agora Você não pode ser precoce com o poder dele Porque o cara pode vir tranquilamente, tá ligado? Então é só não ser precoce Eu tô ouvindo já a outra aqui embaixo Ela tá bem aqui, ó Ela tá bem ali Vamos enganchar ele Vamos direto nela ali Eu ouvi ela fazendo girador Não sou louco Eu não sou louco, velho Beleza Ô, o cara já morre Eu não sabia que ele morria, não, mano Novinha, vem pra cá Novinha, vem pra cá Eu sei que você tá aqui, velho Eu sei que você tá aqui muito Nunca ouviu alguém aqui tanto como o viela agora Viela é foda Tá lá dela... Ah, agora eu não sei Vamos tentar achar a hatch A hatch aqui não é difícil de achar, não O problema é que pra ela também não é difícil, né? Se pra mim não é difícil, pra ela não é difícil Geralmente ela fica em frente às escadas, a hatch Ou no canto, assim, ali, assim Ô Eu vi a hatch? É, eu vi, achei, achei Nice, vamos fechar essa bosta, vai Ei Oi, como é que ele fecha a hatch? Carai, mano O cara é putaço, mano O cara é putaço, velho Ok, agora as portas estão longe ou perto uma da outra? Eu não sei, eu não sei, mano Mais ou menos perto, acho que dá pra patrulhar, vamo ver Vamo ver se dá pra patrulhar É, não tá... é, tá um... é, não sei se tá longe, velho Buguei, mano Buguei Não, não tá tão longe, não, vai Não tá tão longe, não Dá pra patrulhar de boa Poderia botar um teleporte em cada uma, né? Só que... Só que ia dar trabalho, velho Não... ô, pemba Botei errado Vamos botar um teleporte aqui, ó Pemba, calma que o teclado não sozinho Botar um teleporte aqui E botar um teleporte aqui Aí eu fico teleportando, tá ligado? Só que tem um... questão que tem um cooldown Espero que ela não esteja lá Não esteja aí, não Não tá aqui não, tá suave Agora a gente bota o teleporte aqui E vai pra lá, tá ligado? A gente fica fazendo isso Vamo ver, vamo ver Algo inédito aqui A gente nunca testou Vai, vamo pra lá Vê se ela tá lá Vê se ela tivesse Não tá... Aqui só que tem um cooldown Só que não demora muito pra carregar, não Tá vendo? Não demora muito pra carregar, não Isso é ótimo pra patrulhar a porta Jesus Christ, velho Ótimo demais Olha, ela tá lá Olha, tudo bom? Ih, não vai dar tempo, não Não dá tempo Querida Pula Pulou Pulou de volta Agora pulou de volta Agora De novo Desde que... Vai morrer O que você vai fazer? Não tem o que fazer, né? Esse bagulho não dá pra virar, mano Não, eu quero te bater, velho Eu quero muito te bater Pula Não Essa parte aqui, na verdade Não tem mais de game nela, velho O cara consegue me ver perfeitamente Só que vai que eu consigo, né? Mas GG, ó Tá lá Agora vamo pra lá Porque eu não tô mais afim de ficar aqui Vamo pra aquele teleporte lá Se eu tiver no meio do sonho Do mundo enquanto acaba Cá, acho que eu ia bugar o game, velho Eu juro que eu achei que ia bugar o game Esse bagulho é muito... Tipo, se tu usar, tu já vai direto reto Então, se tiver em frente a qualquer coisinha Tu vai bater de cara e vai parecer um retardado Vai se sentir um bosta, mas ok Tá lá 4 de decente O cara deu GGzinho GGzinho pra ele Tamo junto Então tá aí, galera Nossa senhora Que killerzinho divertido de jogar Amei, amei esse killer 31 mil pontos Foi uma partida excelente Eu não testei esse addon rosa, né? Não vi Eu acho que... Não sei se eu tenho que botar ele Embaixo de uma pallet Quando eu quero atacar Quando eu voltar do mundo Eu consigo, tá ligado? Eu não sei se é o dash dele Que faz Eu não entendi muito bem esse addon Mas... Enfim, né? A gente vai... Com o tempo a gente vai aprendendo Fechou? Então é isso, galera Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo Vai ter muito videozinho de Demogorgon aí, tá bom? Pode esperar que Nossa senhora Vai ter builds diferenciados Builds legais Vou usar a buildzinha padrão também Com ele Vamos testar Porque esse killerzinho É bem interessante Vou fazer um Prestige 3 nele também Acabou que não caiu um mapa novo, né? Não consegui mostrar pra vocês nesse vídeo O mapa novo Mas... Com certeza vai ter muito videozinho no mapa novo Eu garanto pra vocês, beleza? Vou trazer videozinho de survival Jogando com o Steve Com a Nance Jogando contra ele, tá bom? Então é isso, galera Espero realmente que vocês tenham gostado desse videozinho Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no canal Se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm lost I can't take it anymore